Bom, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês um novo bug onde você consegue deixar qualquer coisa na Mastery 601 aqui no Bloxthread. E é claro que pra isso a gente vai ter uma certa dificuldade. Além de colocar o item no 599, a gente vai ter que fazer um bug pra isso poder funcionar. E se você quiser saber como é que faz isso, já assiste o vídeo até o final pra não perder nenhum detalhe. No vídeo passado de Bloxthread aqui no canal, eu mostrei pra vocês que a Kitsune já tá dentro do jogo e que tem um youtuber que já tem ela. E além disso também todas as suas habilidades que já foram vazadas. Faça lá que ficou bem legal. Ah, muito obrigado pelos 660 mil inscritos e nós estamos rumo a 700 mil inscritos até o final do ano. Então se inscreve aí pra fazer parte da nossa família e muito obrigado pelo apoio. Valeu! É, meus amigos, vocês sabiam que dá pra você ter itens na Mastery 601? Sim, isso é um bug que acontece no Bloxthread. Eu nem sei se esse bug dá bão, se tem algum problema. Mas eu já vi que tem alguns amigos meus que tem alguns itens no 601. E também, cara, não vejo nada demais, né? Mas é um bug bem interessante. A gente sabe que tá configurado pra gente ter no máximo aí 600 de Mastery, como por exemplo a minha Good Woman aqui, né? Ela não vai upar mais do que isso, né? Meu cheiro de luta. E ele vai ficar sempre aqui no 600. Mas tem como você colocar os seus acessórios. Acessórios não, né? Vamos chamar de espadas, cheiro de luta e frutas. E também as Guns. Tem como você colocar qualquer uma dessas coisas que vocês quiserem na Maestria 601. Mas pra isso vocês precisam fazer algo que é bem diferente, por sinal, cara. Eu nunca tinha visto algo de outro tipo, tá ligado? Eu fiquei sabendo disso tem pouco tempo. E eu decidi fazer um vídeo só pra mostrar pra vocês mesmo como é que faz, se acontece alguma coisa e tudo mais. Eu creio que não dá bão, rapaziada. Isso é um bug do jogo. Geralmente bug do jogo nunca dá problema. O que você não pode mesmo é estar usando o hack e essas coisas do tipo no jogo. Porque aí realmente você pode estar tomando bão e perdendo sua conta. Eu vou vir aqui no random fruit, vou gerar uma frutinha. Tomara que dessa vez os ioles me dê algo bom, cara. Pelo amor de Deus. Gravity Cup! Mano, agora faz sentido. Acho que tem um milhão de anos que a gente não consegue pegar algo bom aqui no gacha, né? Aqui nos ioles. E dessa vez ele decidiu abençoar a gente e mandar logo uma mítica. Então deixa muito like aí pra você ter muitos anos de sorte girando fruto aqui no Blocks Roots. Eu já vou guardar aqui minha gravity. Cara, essa foi sorte, tá? E a bicha é linda, véi. Não tinha olhado a gravity melhor assim ainda, tipo, na mão e tudo mais. Dropada lá no chão. Muito massa. Já estou aqui e bora lá. O que a gente vai estar colocando na Master 601 aqui nesse vídeo vai ser a minha espada Saber, tá, rapaziada? Eu vou estar pegando aqui primeiro a portal, tá? Até porque a gente tem que deixar o que a gente quer colocar na Master 601 na 599, tá, rapaziada? Esse é o primeiro passo pra vocês conseguirem fazer isso. Vocês estão vendo que a minha Saber aqui está na Maestria 529. Então eu vou vir upar ela pro 599 aqui nessa área da Big Mom, onde os NPCs não tem aqui, ó. E aí eu consigo meio que ficar a FK com o autoclique ligado, farmando nesses três NPCs infinitamente. E aí é só deixar o panda. Vocês estão vendo ali, né? Demora um pouco porque... Como é que eu posso dizer, mano? É bastante XP que precisa pra colocar no 599, tá? É, do 599 pro 601 é de boa. É aí que o bug entra e funciona perfeitamente. Pra você upar até o 599 realmente demora um pouquinho. Isso é meio chato, mas não tem jeito. Eu vou até aproveitar pra fazer algo, que é colocar esse acessório aqui que ele aumenta mais ainda o nosso ganho de XP, cara, ó. Sword, peraí, acessório. Aqui, esse parhatch. Esse acessóriozinho aqui dos 10 bilhões de visita do Blox Roots, ele aumenta mais ainda o nosso ganho de XP. Então, talvez, assim, a gente upa a maestria mais rápida ainda. Olha só, já foi pro 530. Então, basicamente, eu vou ter que deixar a QFK upando até o 599. E depois que pegar essa maestria, a gente já consegue fazer o bug. Dava pra eu deixar upando em outros NPCs usando a Buda, cara. Tipo, uparia bem rápido também. Olha! Nossa, ganhou bastante bone dessa vez. Eu não precisaria ficar... Parar... Opa! Ganhei uma Gucci! Que? Nossa, eu não posso ser derrotado. Esse é o vídeo mais solturo da minha vida, cara. Então, se você não deixou o like ainda... Mano, já deixa, porque... Não quero falar nada, não. Se não deixar o like aí, vai ter muitos anos de azar, mano. E se deixar o like, vai ter sorte infinita. Cara, peguei uma Gucci. E o pau, olha que eu não consigo nem guardar ela. Que meme! Mas eu vou comprar um slot de fruta. Pelo menos eu consigo armazenar essa Gucci. E também mais algumas outras frutas aí no futuro. E bom, eu vou tentar upar de Buda. Bora ver o que é que vai acontecer. A gente vem aqui, ó. Eu vou estar equipando a Buda. E eu quero ver se isso vai melhorar o nosso farm. Porque assim, a gente consegue ficar, por exemplo, aqui em cima, ó. Transformado com a Buda. E ficar só com o auto-click ligado aqui, rapaziada. Bem bonitinho, ó. Eu poderia... Eu acho que eu vou colocar de volta a Valkyrie. Né? Que é esse item aqui. Pelo menos ela aumenta muito o nosso damage. Com a espada. E assim a gente consegue derrotar os NPC mais rápido ainda. Pronto. Agora é só chegar aqui, ó. Apertar o F6 e deixar aqui. Porque aí atacando o NPC ele vai chamar a atenção dos outros, cara. Ó. É, meio que só tá chamando a atenção desses aqui. O que não tá legal. Deixa eu tentar fazer um negócio aqui. Deixa eu ver. Se eu atacar aí, você chama a atenção dos outros ali. Não chama. É, rapaziada. Esse farm aqui ele vai ser melhor. Se eu fizer ele, no caso... Como é que eu posso dizer pra vocês? É... 100% online, né? E não a FK. Porque se eu ficar a FK vai demorar muito. E pra não perder muito o meu tempo, né? Dá pra upar a FK no caso, né? Vocês que tiverem aí, tipo, de boa. Ou pretendem sair, tá ligado? Dá pra vocês deixarem upando a FK daquele jeito que eu ensinei. E vai upar muito rápido, por sinal. Só que no meu caso aqui, eu vou upar, tipo, 100% ativo mesmo, tá? Me movimentando na ilha toda. Que eu acho que vai até ser mais up. Como eu tô com essa habilidade aqui, né? Que vai chamando os NPC. Acho que facilita até um pouco mais. Vocês viram ali que a gente não tem muito esforço, né? Ataca um, só esperar juntar. Já estamos ali na Meistra 532. E pra 599 ainda tem um chão, tá, mano? Ia ser legal ficar derrotando bosses também. E se acelerar também um pouco o nosso farm. Beleza, ó. Esses aqui já é um pouquinho mais complicado. Porque tem esse espaço aqui que atrapalha. E, ó. Já consigo me transformar na mink. Então vamos me transformar. Bora lá. Vou virar V4 aqui, ó. Beleza. Vou ativar de novo aqui. E olha só. Olha a movimentação do pai. Agora sim. Agora a gente consegue dar bastante dano com tudo, né? Deixa eu chamar a atenção desses aqui. O negócio é que esses NPCs não dão tanto XP assim, cara. Eles deveriam dar mais XP, tá? Rapaz, é NPC demais ter nessa ilha, mano. Se eles dessem um pouco mais de XP, não falava nada. Caramba, demora, hein, mano? Pra upar pra o 599. Tipo, pra upar até o 500, por exemplo, não é tão demorado. Mas o 500 acima já começa a ficar um pouco complicado. 535. Beleza. Vamos voltar pra cá aqui agora. E bora lá, mano. Já tô juntando tudo aqui, ó. É, o negócio aqui minha mink, ela não tá 100% full, né? A V4. A única raça que eu tenho 100% upada é a Shark. Acho que seria até bom de usar a Shark, né? O negócio da mink é que ela deixa a gente mais rápido. Então isso facilita um pouquinho mais a locomoção aqui de Buda, né? Que por sinal já é muito lento. Mas vamos lá. Se a gente concentrar aqui, dá pra manter a V4 bastante tempo ativo. Toma, toma, toma. Nossa, aqui já foi tudo, mano. E o pior que essa Saber é muito OP, velho. É, mano. Espadinha muito forte de verdade, cara. Tá, vamos voltar pra ali que ali tá cheio de NPC. Tudo me esperando pra dar XP. E eu acho que eu vou derrotar uns Big Mom também. Daqui a pouco já deve spawnar, né? Eu liberei o servidor. Eu abri o servidor aí tem um pouco de tempo já. Daqui a pouco já spawna Big Mom e a gente já consegue derrotar elas. E tem outros bosses também, né? Acho que vale a pena a gente caçar os bosses. Até porque cada boss dá tipo 2, 3, 4 leves de maestria, cara. Vai upar muito mais rápido ainda se a gente for derrotar os bosses. Ó, vamos chamar a atenção desses aqui. Quase 540, mano. Mas na moral, demora demais, meus amigos. Não é rapidinho assim não, cara. É por isso que meus itens não estão todos 600. É um trabalho muito demorado e não muda muita coisa não, tá, rapaziada? Bora botar aí um exemplo. De 500 pra 600 de maestria, o que muda é realmente um dano mínimo. Não é nada muito absurdo. Então não sei se vale todo o esforço, tá entendendo? É por isso que geralmente eu não fico upando meus itens por 600. Olha isso, bora ver. Vai upar ali, será? Ah, pô. 539? Não, não, pô. Nossa, por causa de um NPC, cara. Basicamente tá faltando aí, deixa eu ver. Diria que uns 59 levels, por assim dizer, tá próximo demais. Vou ver se eu derroto uns bosses, que assim a gente adianta a nossa vida, né? Porque só nesses NPCs tá demorado demais. Bom, eu vou pegar o filho de luta novo, que é o Sanguiniart, que ele é muito bom pra upar. Ele vai me ajudar, tipo, a dar um damage, né, nos bosses. E aí depois eu simplesmente finalizo com a Saber, que é pra gente upar. No caso eu vou usar a Mamute aqui mesmo, tá? Então olha só. Vou ativar aqui a Mamute. A gente já consegue até dar um dano com ela também, ó. Até porque também eu não tô com ponto em fruta, mas tipo, sei lá. É, acho que não vai ficar legal usar a Mamute, né? Porque eu não tô com ponto em fruta, não. Então vamos transformar aqui. Mas além de usar a Buda mesmo, pelo menos a gente já acaltera um pouco do dano dela. Deixa eu ver aqui. Vou ativar a Buda novamente. Beleza, vou me transformar. E agora eu uso o estilo de luta. Vocês vão entender o porquê. A range dele é enorme, então a gente consegue ficar atacando bem de longe. Sem estresse. Agora é o Farmas aqui, mano. Godinuma não é muito bom pra farmar, né? Acho esse aqui ainda bem melhor, assim como o Shaquemar em Karate. Acho que são os dois melhores estilos de luta pra gente estar usando o Farmas aí. E aí a gente vai mear ela bastante aqui, né? E depois só finalizar aí com a Saber, né, cara? No caso é a espada que a gente quer upar pra colocar na massa de 601. Eu realmente tô ansioso pra ver se isso vai dar certo. Provavelmente vai, né? Não tem muito segredo. Tá, beleza. Cara, ela fica usando esse ataque que joga pra longe. Mas não tem o que falar, né? Esse aqui é um dos bosses que dá mais XP do jogo. E tipo, que é fácil de você encontrar. Os outros são bem chatinhos. Tipo, Catacuri, você tem que derrotar 500 NPCs. Catacuri verdadeiro, você tem que derrotar 500 NPCs e ainda fazer um negócio lá, né? Doce, o Cálice doce. Então é um pouco complicado. Ó, já me amo bastante. Então já vou começar a usar logo a Saber. Que é pra acabar de não derrotar sem querer. Até que minha Saber não tá tão fraca, não. Tá dando um danozinho legal. Meu Deus, mano. Olha essa Big Mom, véi. Tá quase no de base. Bora ver quantos levels vai upar. Primeiro boss que a gente derrota. Bora ver. E... Aí, ó. Três levels. Tá vendo aí, rapaziada? A diferença? Você vê lá que nos NPCs pra upar três levels é uma dificuldade. Demora muito, cara. E aí, pra gente não ficar só esperando a Big Mom, a gente pode voltar aqui. Ativar a portal novamente. A gente pode vir aqui nessa Turtle Center aqui, ó. Tá ligado? Que é perto daquele boss. Que é o Longman, se eu não me engano. E aí a gente vem aqui atrás dele, ó. É um boss que também dá bastante XP. Tá? E não é tão difícil de derrotar. Muito fácil, por sinal. E aí já ativa a habilidade aqui, ó. Já começa a atacar ele. Lembrando que a Sanguine Art é muito boa, né? Porque buga os NPCs de tudo, ó. Olha o Bugas, mano. E o melhor que esse boss aqui, ele não é a Big Mom da vida, né? É a Big Mom enche o saco. Esse aqui, trava ele no canto aqui, já era, mano. Ó. Tem que tomar cuidado, que é pra não acabar finalizando com o estilo de luta. Tá, já vou mudar logo pra Saber, que é pra não ter erro. Ai. E agora a gente tá de espada pra espada aqui, viu? Deixa eu pegar agora. Aqui é o Shanks. Aí, ó. Pô, dois Masters. Tá bom, mano. Tá bom. Tá bom. Não deu o mesmo XP que a Big Mom deu. Agora a gente pode ir, sei lá, pra Hydrant Town. Né? Pra derrotar aqui, no caso, a... Cadê ela? A Slend E-Amprince, né? Que, no caso, aqui é a Boa Rancor. Então, aqui também é bem de boa. Esse boss ainda é mais fácil, né? Bem tranquilo. Você vê que a vida dele vai caindo bem rapidinho. Não tem muita dificuldade. Antigamente, derrotar esse boss era muito chato. Mas agora tá até fácil, velho. Com essas atualizações que estão tendo em Blocks, você tá ficando muito OP as coisas. Cê é doido, mano. Esse estilo de luta aqui mesmo, pra farmar, é lindo. Só chamar a atenção dela aqui, ó. Mano, negócio que dá muito dano, velho. Se brincar, a gente ainda é derrotado aqui, porra. Não dá pra brincar com a situação. Bora lá, rapaziada. Só mais um zinitinho. Só mais um zinitinho. Só mais um zinitinho, mano. Vai! Boa! Nossa, ainda dropamos a Ceper Front Bowl. 545, cara. Mano, tá demorando pra upar, tá? Eu vou falar pra vocês. Agora a gente vem pra Turtle Mansion. E vamos pegar agora, no caso, o elefante ali, ó. Bora lá, ele já tá até spawnado, só esperando. Então, toma. Já arrancamos aqui 6k, 13k de vida. Uns cliquinhos nele aqui, ó. Mano, pra te dar dano demais, velho. Já bem que eu tô com esse Sanguine Art. Pelo menos dá pra encher minha vida. Tá, mas bora lá, bora lá. Muito gostosinho farmar com esse combo aqui, ainda usando o Mink, né? A gente fica rapidão. E aí os boys nem conseguem acompanhar o Farmas. O negócio é que a Mink acaba, né? E se não acabasse, ia ser top. Toma. Toma. Encher mais um pouquinho de vida aqui. Já toma de novo. Mais umzinho. Mais um. Eita, o Tigrão não para, mano. Beleza, vou usar isso aqui pra encher mais uma vida. Rapaz, bicho arranca uma life. Quebrado. Mais um hitzinho. Ai, velho. Meu Deus me bugou no chão, cara. Sai, consegui sair, consegui sair. Tá, vamos lá, vamos lá. Dá uns cliquinhos nele, dá uns cliquinhos nele. Vou usar isso pra encher vida. Nossa, não posso derrotar ele com o estilo de luta, não. Se não é F. Beleza, acertei. Toma, acertei. Já era, rapaziada. Nossa, eu pus só um level. Tem uns boss que não dá level nenhum, cara. Meu Deus. Ai, cadê? Dropa o Taguchi agora pra nós. Passa a boa. Dessa vez não vem a Ghost, não. Meu não, só os bônus mesmo. Agora, qual o próximo boss que a gente pode derrotar? A gente pode vir aqui também na... Cadê? Grid Tree, né? Que é a árvore gigante. Deixa eu ver. Tá ali em cima, ó. Nossa, esse boss aqui, meu amigo. Esse é insuportável, velho. Mas beleza, vamos lá. Já vou arrancar uma life boa dele aqui. Toma. Beleza. Ai, que isso. Vamos mear ali bastante e depois finaliza com a espada, né? Mesmo esquema. Vou usar esse de novo pra encher mais uma vida. Queria bugar ali no canto e ficar clicando infinito, cara. Mas não tá dando não, mano. É por isso que a Buda é bom, né? Se tivesse de Buda aqui, ninguém tava me acertando. Mas, pô, não tô querendo usar Buda. Tô querendo dificultar um pouco a vida também pra não ficar tão sem graça, né, mano? Senão vocês sabem que fica sem graça. Injua. Toma. Nossa, travei no canto aqui agora. Já era. Meu Deus, rapaziada. Mil de vida, mano. E eu não posso atacar com estilo de luta se não finaliza. Ele já tá quase sendo derrotado. Tá quase indo debaixo. Só esperar recarregar a habilidade. Enquanto isso, ativa a habilidade da Minca aqui pra fugir. Pega até um baúzinho. E, e... Hum. Bora lá. Mais um, mais um, mais um. Hum, hum, hum. Já era, rapaz. Nossa. E essa vez eu pôo dois levels. Tá vendo aí? Tá ficando melhor. Tá faltando aí dois... Mano, tá faltando muito pouco, rapaziada. Tá faltando, tipo, sei lá, uns 42 levels. Tá ligado? Lembrando que a gente tem que deixar no 599 pro bug do 601 de Master funcionar. É, galera. Eu dei uma farmada aqui e, mano, já tamo com 596 de Master. E agora tá faltando só três, né? Pra gente conseguir fazer aí o nosso bug de pegar 601 de Master. Eu vou terminar de farmar, né? Tá faltando três levels pra deixar no 599. E aí é que chega o detalhe, mano. A gente tem que fazer uma certa coisa pra poder funcionar. Senão, a gente vai ter jogado o tempo todo em vão, tá entendendo? A gente vai ter que chegar no 599, juntar esses NPC aqui da ilha doce, tá ligado? Juntar eles todos em um lugar de uma vez só. E depois derrotar todos de uma vez só. É mais ou menos isso que a gente vai ter que fazer pra conseguir o 601 de Master. E também tem que deixar a Master no 599 bem no finalzinho mesmo, tá ligado? Faltando um pouquinho XP pro 600. Só que aí vocês não upam, tá ligado? Vocês upam quando for derrotar tudo de uma vez. Deixa eu ver aqui, ó. Tá no 598. Cara, se eu não conseguir fazer eu vou ficar muito triste. Porque demorou muito pra deixar no 599 aqui, cara. Que demora, tá? Demora muito pra deixar as coisas no 600. Bora ver aqui. Ó, deixa eu ver. Acho que derrotando esses aqui já pega o 599. Bora ver. Ó, não pegou. Por causa de um NPC. Então, beleza. Então a gente vai dar um TP aí por aqui, ó. Beleza. Derrotar mais um aqui. Acho que derrotando esse aqui já vai. Deixa eu ver. Ó, 599. Beleza. Eu não sei se eu junto os NPCs da Ilha Tudo. Acho que eu vou deixar primeiro na metade aqui. Vamos derrotar esses dois aqui. Beleza. Derrotar mais um. Acho que eu vou deixar pelo menos na metade do 599. E aí a gente já consegue. Derrotar esse aqui. Beleza. Acho que com esse aqui ele já vai pra metade. Não. Ainda falta mais umzinho. É isso, pessoal. É isso que a gente tem que fazer. A gente tem que deixar o 599 aqui perto do final. Mas não no final, tá ligado? Deixa eu ver aqui, ó. Tem que tomar cuidado que é pra não finalizar tudo de uma vez. Ó. Finalizei mais um. Mais um. Pronto, rapaziada. É mais ou menos isso aqui que a gente tem que fazer. Agora o que eu vou fazer, mano? Eu vou resetar o servidor. Porque aqueles ali já estão miados. E aí eu vou juntar os NPCs tudo. E a gente finaliza eles desse mesmo jeitinho que tá aqui. Com a maestria no 599. Ó, eu tive uma ideia diferente. Eu vou juntar os NPCs usando essa habilidade aqui da Fênix, ó. A gente fica parado, né? Com o F ativado, que é o voo. E aí fica meio que caindo umas chamas. E aí eu vou tentar juntar eles tudo aqui, ó. Tá ligado? Não sei se vai dar muito certo. Mas a intenção é fazer isso, ó. Vim trazendo eles pra cá. Daí eu paro de voar e venho andando aqui pra eles me acompanharem, ó. Lembrando que tem que juntar tudo, pessoal. Se eu não juntar tudo, não dá certo, mano. E aí depois que eles estiverem quase sendo derrotados. É aí que a gente vai chegar lá e finaliza. Mano, respawnou tudo. Foi... Ah, velho. Isso que é ruim. Eles ficam respawnando, cara. Acho que eu vou ter que voar e ir atacando mesmo. É o jeito que eles ficam respawnando. Tá, ataquei esse. Ataquei esse. Ó, esse aqui já ficou travado. Aí vem, meu filho. Negócio que os NPCs ficam bugando demais, cara. Bora lá. Esse aqui já ficou aqui. Eu não sei o porquê. Ó, aquele lá respawnou. Realmente tá complicado isso aqui, cara. Eu vou tentar fazer de outro jeito aqui. Eu vou usar essa habilidade aqui, ó. Que já chama a atenção de alguns. Na verdade, mano, eu vou no clique na mão mesmo, rapaziada. Ó, vou juntar tudo aqui na mão. Tá ligado? Tá com estilo de luta, que não tá dando quase dano nenhum, que eu não coloquei ponto em... E aí depois a gente só tenta finalizar tudo com a Saber. Bora lá. Tentar juntar tudo aqui, ó. Ó. Já juntei uma boa parte aqui. Deixa eu chamar a atenção desse também. Vem, meu filho. Junta a tropa aí. Olha o tanto de NPC, cara. Essa ele tem NPC pra caramba, mano. Chamar a atenção desse aqui também. Desse. Chamar a atenção desse. Aí, ó. Ah, mano. Eles estão desespawnando. Vem cá, filhão. Mano, eles ficam desespawnando, cara. Sério isso? Aí complica, né, amigão? Tá, vem, 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 vem. Acho que essa tropa toda que dá, mano. Juntei essa tropa toda. Agora eu vou atacar tudo aqui, ó. Bora ver? Mais um hitzinho. Mais um... Ah, mano. Estou respawnando. Volta, 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 filhão. Vem cá, filhão. Vem cá, filhão. Vem cá, filhão. É agora, rapaziada. É agora, mano. É agora, mano. Ah, não foi pra você ser desinjou. Não consegui, rapaziada. Não foi, mano. Ai, mano, não deu. E, claro, pra não falar que eu tô mentindo, cara, tem aqui a conta do White, que eu tinha feito um vídeo esses dias na conta dele. Mano, ele tem alguns itens no 601. Só exemplo de alguns itens, ó. Ele tem essa DIT aqui, tem a Long Sword. Cara, ele tem muito item no 601. Tem essa Dragon Trident, tem a Gravity Cane. Mano, muito item. Até essa Trident normal, velho. E, basicamente, o método pra deixar no 601 é aquele que eu mostrei pra vocês aí na estante que eu tentei fazer. Meio que não deu certo, né? Eu tentei e foi com a Saber. Deixa eu ver se a Saber dele tá. A Saber dele não tá. Acho que tem algumas espadas que são mais chatos de fazer, né, cara? Ele tem um vídeo até que ele fez com a bomba. Vai tá passando até um pedacinho desse vídeo aí, tá? Vou tá deixando até o canal dele pra vocês darem uma olhada lá. E é isso aí, cara. Tentem e comentem aqui pra mim se vocês conseguiram fazer, tá? E, cara, mano, eu queria muito conseguir. Eu vou tentar ainda depois novamente, tá? Vou tentar ir depois com alguma outra arma. Não sei, mano. Dá pra ver aqui que ele não tem tudo no 601. Até porque, mano, tem coisas que parece que é muito difícil de ir. Eu queria mesmo colocar alguma fruta, tá ligado? Ele colocou a bomba dele no 601. Vou até mostrar pra vocês, mano. A bomba do cara tá no 601, velho. Que hilário. A bomba é bem de boas, né? Ela tem essa self-destruction. Você se explode e já era. Muito fácil.